Um verdadeiro arsenal. Diversos utensílios que caracterizam o tráfico de drogas. Isso tudo foi resultado de uma operação conjunta das polícias militar, civil e corpo de bombeiros. Que foi realizado na manhã desta terça-feira. Sabe onde? Em Conde. É, mais uma cidade em que infelizmente as facções estão tentando dominar. Quatro homens e uma mulher. Cinco pessoas presas. Não é isso, Carlos Daniel? Mostra na tela da verdade, vai. Um verdadeiro arsenal de guerra. Temos colete balístico, temos duas armas de fogo longa, temos revólver, muita munição, uma quantidade significativa de droga. Alguns objetos que foram provavelmente negociados pelo tráfico, como diversos tablets, celulares. E o que mais impressionou foi o esquema de segurança que ele montou na casa dele. Foi extremamente difícil para a polícia conseguir entrar na casa dele. Ele montou ali, olha, uma verdadeira barricada para impedir o cumprimento do mandato. Para tentar dificultar, né, delegado? Exatamente, para ver se ele conseguia esconder ali as armas, as drogas, ganhando tempo para ir se desfazendo, escondendo os materiais para que a gente não encontrasse nada. Mas a equipe é muito boa e conseguiu aprender tudo. Tudo aprendido na casa de um homem que já havia sido preso e estava sob liberdade provisória. Além dele, outros três homens e uma mulher haviam sido presos pela manhã. Qual teria o seu envolvimento ali? Vamos deixar de entrar, por favor. Já tem passagem? Não. Nós estamos aqui já com cinco pessoas detidas, três armas de fogo e aí o material referente a munições, a drogas, ainda em processo de contabilização. A operação integrada entre todas as forças de segurança do Estado da Paraíba foi deflagrada ainda durante a madrugada. O objetivo exitoso, desarticular mais importantes de facções criminosas, com atuação em todo o Estado. Dando seguimento a um trabalho que já foi feito semana passada, onde um grupo criminoso, perigoso e atuante aqui na região foi desarticulado. E a gente agradece o apoio da população com o 97, que faz essas denúncias e ajuda o trabalho investigativo, o trabalho ostensivo da Polícia Militar. Dentro da integração, o Corte Bombeiro foi acionado para que possa dar o auxílio diante da viatura de resgate a todos os agentes empenhados nessa operação. E sempre estamos aqui presentes, onde o governo do Estado, o Corte Bombeiro, sempre está empenhado no sentido que essa integração seja mais forte dia a por dia. Durante a ação policial, foram empenhados cerca de 17 equipes de militares para cumprir os mandados de prisão, busca e apreensão. A operação faz parte da série de ações planejadas para combater o crime organizado na região e reforçar a segurança no município de Conde. Os suspeitos presos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde serão autuados em flagrante. A polícia faz o trabalho dela, tá? Eu sempre disse aqui, a polícia faz o trabalho dela. O problema é que a lei é uma beleza, né? Parabéns mais uma vez à ação das polícias, civil, militar e do corpo de bombeiros. Cinco para a conta, tá? Cinco! Mas na Argentina é pior que só o Tarton aí, com o dinheiro do roubo, comprar leite por menino.